E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar sobre o que grande parte das pessoas vão fazer o Demon Hunter, tá? A gente vai começar pelo Demon Hunter e o DPS, ok? Lembrando que o Demon Hunter só tem duas specs no momento, o Tank e o DPS, o DPS chama Havoc e o Tank chama Vengeance, beleza, maravilha. Então vamos começar ao que é o Demon Hunter. O Demon Hunter ele vai ter como base Fury, tá? Tem Skills que geram Fury e Skills que gastam Fury, ok? Então você vê que em questão de barra, ele tem uma barra relativamente vazia e é mais ou menos assim que você vai começar, por quê? Diferente das outras classes, o Demon Hunter no level 100 ele tem dois talentos só, tá? A Blizzard fez isso pra você ter uma quest do mesmo jeito que você upa outros personagens. Todo mundo tem todos os talentos no nível 100. O Demon Hunter vai ganhar 99, 100, aí DPS 102, 4, 6, 8 e 10. Então você vai começar só com dois talentos e você vai abrindo o seu Demon Hunter até o nível 110, no nível 110 ficando basicamente igual a todo mundo. Mas é pra você ter a mesma experiência que você tem com os outros personagens, você ainda tem com o Demon Hunter. Mesma coisa que o DK, tá? Igual. É que o DK veio na metade. Mas tudo bem, então vamos lá às Skills. Agora lembrando que tudo que eu não explicar é o Artefato. Na dúvida, tá? Uma hora vai pular uns Demônios, é o Artefato, ok? Vamos explicar primeiro o nosso Artefato. O nosso Artefato são as Twin Blades of the Deceivers. Essas Twin Blades aqui, bonitinhas. E a skill dela é um minuto de cooldown super simples. No momento que você clica, fica rodando em volta aqui e ela dá dano em todo mundo em volta ali. Tá vendo que se eu saio da área, ela fica. No momento que você clica, ela vai dar ali, ela dá 260 mais ou menos. Lembrando que é Chaos Damage. Chaos Damage é um dano diferente. Não é mágico, mas é diferente. Ok? Qual é a nossa Mastery? Nossa Mastery, você aumenta esse Chaos Damage, você aumenta esse dano de Chaos. E aumenta o seu Movement Speed. A Mastery dele também aumenta o Movement Speed. Isso é muito nice. Tá? Lembrando que quanto mais Mastery, mais rápido você se movimenta. Base. Base. Isso é tipo... Não tem outro personagem basicamente que tem isso. E aí vamos às habilidades. Eu vou explicar primeiro as defensivas. Vamos às defensivas. Não, vamos primeiro como a gente bate. Então, inicialmente a gente vai ter o Demons Bite, que é uma coisa que você bate, dá dano físico. E gera Furi. Tá? 20 a 30. Então você vê nossa barrinha de Furi ali, ó. Soltou um, 23. Soltou o outro, 48. Soltou o outro, 78. Então ela gera de 20 a 30. Ok? Então a gente começa com uma skill que gera. Uma. A gente tem uma skill que gasta, que causa Strike. Você bate em uma pessoa, você vai dar dois hits, mas no total vai dar 115 mil. E se você critar com essa skill, ele volta 20. Então ele gasta 40. Só que se você critar, volta 20. Então, ó. Tá vendo? Vou clicar 1, 2. 55, 44. Tá vendo? De novo. 1, 2. Ok? Maravilha, né? Então essa é sua magia single target. Aí a gente tem também nossa skill Awe, que é a mais bonita visivelmente, assim, visualmente. A gente tem 9 segundos de cooldown, gasta 35 de Furi. E você vai bater em todo mundo nessa área, pela mesma quantidade, ok? E quando você chega, você aumenta a chance de dodge por 1 segundo. Pra você não tomar hit nessa hora. Tá ligado? Então, por exemplo, aí. Tá vendo? É isso que ele acabou de soltar. A gente vai soltar agora, ó. Cush, cush, cush. E cai. Tá vendo que o dodge, enquanto você tá soltando, É que ele tá lá. É pra você não explicar que uma pessoa bate em você quando você tá naquela dancinha. Então, olha o buff aqui em cima, ó. Tá vendo? E quando acaba a animação, acaba o negócio. É pra, no momento da animação, você não receber hit. Entendeu? É mais pra não bugar os ataques das pessoas do que outra coisa. Tá? Então, por exemplo, ó. Agora você vai ver o dano do artefato, ó. Liguei. Tá vendo? Vou sair e vai tá ali, tá vendo? E ele fica batendo. Em todo mundo naquela área. Fora isso, a gente tem como ataque, basicamente, essas três skills. Tá? Como ataque das glaives. E a gente tem o I-Beam. O I-Beam, uma coisa interessante. Primeiro, ela é ranged. Tá? Outra coisa, ela é channing. Você tem que deixar castando. Ok? E pode interromper sim, tá? Você pode ser interrompido nessa hora. Ele vai gastar 50 de fúria com 45 segundos de cooldown. E detalhe, o I-Beam sempre vai critar. Ok? Então. Tá vendo? Tá vendo que tem o casting ali? Você pode ser cancelado nessa hora. Você pode sim. Então, tomem cuidado pra você não soltar. E a pessoa... Toma interrupt. Ok? Outra coisa. Você pode rodar a sua câmera enquanto você tá com o negócio. É... A gente vai mostrar já já. Fora isso, a gente vai ter duas skills bás... Tipo, padrão de movimentação. Primeiro, é o nosso Fel Rush. Que você tem duas cargas. Você dá um charge pra frente e você também dá dano. Então, você vê aqui assim. E eu posso voltar. Tá? Você vê que deu 100k de dano ali no dinhozinho. E você tem uma que vai pra trás, que é o Vendful Retreat. Que você tem 25 segundos de cooldown. Dá slow no cara em 70%. E também dá dano. Então, você clica aqui. Dá um mortal pra trás. E aí, depois você pode voltar. E lembrando que isso aqui você pode usar no ar. Então, eu posso pular duas vezes e... E aí. Certo? Por falar em pular duas vezes... Então, por exemplo. Olha o aibinho aqui. Olha lá. E... Tá? Eu seguro o botão direito do mouse e fico rodando. Ok? Maravilha. Então, lembrando que... Outra coisa. Que as pessoas... O double pulo do... O pulo duplo do Demo Hunter funciona com a barra de espaço. Então, uma, duas. Ok? Só que também tem a terceira barra de espaço. Que é... Ops. Que você aperta uma, duas e três. E você voa. Porque o Demo Hunter também... Ele plana. Então, ó. Se você tá pulando no mouse, você vai... Um, dois e... Ó. E você não precisa segurar. É a terceira barra que faz você planar. Ok? Se você quiser planar sem apertar o dois pulos, você tem que clicar no botãozinho do glide. Porque, ó. Se eu apertar uma vez e segurar, não acontece nada. Tá? São coisas pequenas, mas é importante falar. Então, se eu quiser planar normal, eu venho aqui, pulo e clico planar. Pronto. Plana. Tá? Mas lembrando que se você quiser planar no seu teclado, senha bind, é pulo, pulo e o terceiro pulo plana. Ok? Beleza. Voltando ao Demo Hunter. A... A cojinha. Outra coisa que muita gente tava falando antes, muita gente, é o Spectral Site. O quê? Você olha, você passa as barreiras, ou você consegue ver gente invisível. Ok? Sim, você consegue ver Rogue. Sim, você consegue ver Druida. Sim, você consegue ver. Só que detalhe. Se você atacar, ou for atacado, perde. Tá? Então, por exemplo. Aperto aqui e... Tá vendo? Eles vão ficar vermelhinhos. Tá vendo ali? Eles ficam mais ou menos assim, invisível. Dessa maneira que você vai ver o nego invisível. Você consegue mirar e bater. Certo? É assim que você vê Rogue ou Druida. Super simples. Só que lembrando que ele também consegue ver que você tá andando dessa maneira. Ele não consegue ver onde você tá. Mas ele consegue ver que você tá andando assim. Não é tão OP quanto vocês imaginam. Do mesmo jeito que você vê que ele tá assim, ele pode ficar atrás do pilar e você não consegue bater atrás do pilar. Mas, você consegue identificar. Ou o cara tá ali do cantinho. E você solta uma habilidade. Certo? É só um negocinho pra você ver. Óbvio que é interessante. Beleza. O que mais a gente tem de bater? A gente tem o que você joga Glaive no cara. Ok? Você joga Glaive aqui. Olha lá. Que vai dar aqui 90 mil de dano físico. E bate em dois outros alvos em 10 jardas. Ok? Tem 10 segundos de cooldown. Você joga Cush. 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 Ok? Não gasta Furi. Não gasta nada demais. 10 segundos de cooldown. Você joga Glaive. Acabou. Não tenho o que explicar. O que temos de... Ah, e a gente tem também Stun. Verdade. Vamos falar do Stun. O Stun. É um Stun que você dá em área. Ok? É um Stun em área. Só que lembrando que ele dá dano. As pessoas ficam Stunadas por 5 segundos. É grande mesmo. 5 segundos. E dá dano. Então você chega aqui e... Você viu? O cara tomou 65 mil. E está mostrando. É assim. 1 minuto de cooldown. O Caos Nova. Certo? O que mais a gente tem aqui? De CC a gente tem o Imprision. Que é como se fosse o Cep. Do Monk. Que você fala assim... Para um pouquinho. Para um pouquinho. Descansa um pouquinho. Tá? Então você solta aqui na pessoa. Nossa, Ricardo. Eu sei que é aquele Tom. E tem gente batendo. Vamos tentar essa aranha aqui. Não. Vamos soltar nesse aqui mesmo. Que esse aqui Tom. Então o que acontece? Você para uma pessoa. Se for um NPC. Ele para. Não precisa... Se não for demônio. Você para do mesmo jeito. Tá? Aqui ó. Tá vendo? O cara está na jogadinha. Tá? Você pode parar jogador também. Ok? Só lembrando disso. O que mais a gente tem? Aqui. Vamos falar dos cooldowns defensivos. Vamos falar dos cooldowns. Tá. A gente tem basicamente dois cooldowns defensivos. Ok? A gente já fala da metamorfose. A gente já vai virar demônio. Espera. Relaxa. Tá. A gente tem dois cooldowns defensivos. O Blur. Um minuto de cooldown. Quando você solta. Você aumenta a sua chance de desviar ataques por 50%. E reduz todo o dano que você toma em 35%. É um puta de um cooldown defensivo. E é um minuto de cooldown. Tá? Lembrando que. Então metade dos ataques vão te acertar. Porque você aumenta o dodge em 50%. E dano mágico. Ou mesmo o dano que está te atingindo. 35% a menos. Tá? Então é dano físico ou dano mágico. Ok? Aí a gente tem também. Uma passiva que eu ia falar depois. Mas vamos falar agora. A gente tem o Shattered Souls. O que é isso? O que é isso que faz? Quando você mata um inimigo. Ele as vezes aparece uma alma. E quando você passa em cima dessa alma. Ela recupera 25% do seu HP. E gera 30% de fúria. Tá? Se for de um demônio. Também aumenta seu dano em 20%. Você vai ver que as quests dos Demon Hunters. Sempre tem demônio. Então você constantemente tem que pegar essas alminhas. E a alminha vai ser um negócio roxo. Eu vou explicar. Eu vou mostrar como é que é. Porque eu tenho um talento. Que o meu caos estranho. Será que tem chance de aparecer uma alma pequena. Que recupera 10% do meu HP. Mas é só pra vocês verem como é que é essa alminha. Ok? Vamos tentar fazer essa alma. Aqui. Tá vendo? Você viu que... Eu preciso ficar longe da alminha. Vamos. A gente tá tentando desviar. É uma coisinha roxa pequenininha. Tá? Ali. Tá vendo que veio pra mim aqui? Essa coisinha roxa é uma alma. Que eu tô fazendo aqui. Mas... É... Quando você mata um aliado... Um aliado? Não mata um aliado. Pelo amor de Deus. Quando você mata um inimigo. Tem chance de aparecer essa alminha. Ok? Então quando você tá fazendo quest. Quando você tá matando um bichinho. Tem muita chance dessa alminha vir. E se for um demônio. Aumenta 20% do seu dano. É só um detalhe. Ok? O que mais a gente tem aqui pra mostrar? A gente tem... Ah. O outro cooldown efensivo. O outro cooldown efensivo é 3 minutos. Porque ele é um pouco tenso. O que acontece? Você clica. Você faz um... Uma área de... De sombra. Em volta de você. 8 jardas. Tá? Todo mundo ali. Vai ficar invisível. E tem 15% de chance de desviar de todos os ataques. Não é dodge isso aqui, gente. Isso aqui não é dodge. Porque magia... Você não vai dar dodge. Isso aqui é 15% de chance de... Não tomar qualquer ataque. Tá? Então se alguém soltar um Piro Blast em você. Um Chaos Bolt. Você tem 15% de chance de não tomar isso aqui. Fora que os amiguinhos vão estar invisíveis. Ok? Então eu solto numa área. Tá? Amiguinhos ficam invisíveis. Tá vendo? Olha isso aqui. Ele não tá no meu grupo, né Ricardo? Então, nessa área quem tá aqui vai ficar invisível. Ok? Além disso tem essa 15% de chance de desviar do ataque. Não é dodge. É só não tomar. Tá? Vamos falar não tomar por agora. Ok. Vamos virar demônio? Vamos virar demônio. Beleza. Diferente do tanque. Você vai ver que o tanque e o DPS viram demônio de forma diferente. Então, o que a metamorfose do DPS faz? Você vai escolhendo uma área. Você vai cair naquela área. Você vai pular e você vai cair naquela área. Ela vai dar dano. 40 mil. E vai stunar por 3 segundos todo mundo naquela área. Além disso, você vira um demônio por 30 segundos. Todos os seus danos viram Chaos Damage. Ok? As suas duas magias básicas viram Chaos Damage. Então, você vai virar o Chaos Strike. Aqui o Demons Bat vai virar uma outra coisa. Todos vão virar outras magias. Tá? E você ganha 25%. Desculpa. Os que gastam vão virar outra coisa. E você ganha 25% de aceleração. Ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai lá longe. Tá? Se mira lá. E... Uiii! Tá? Tá vendo que aqui mudou o Annihilation e o Deep Sweep. Tá vendo que eles ficaram mais fortes. Então, você gera Fury com o Demons Byte. Aí você gasta... Você vê que o dano é claramente mais alto do que o outro. Tá? Antigamente, isso aqui dava... 70 foi pra 160. Isso aqui dava... 110 foi pra 150. Tá? Mas a funcionalidade é a mesma. Tá? A funcionalidade da skill é a mesma coisa. Ok? Posso soltar o Aibin. Aibin não faz diferença. Tá? Lembrando que ele potencializa essas duas skills. Ele vai potencializar essas duas skills. Tá vendo? 100 mil foi pra 150. E 76 foi pra 150 também. Tá? Então, ele vai potencializar duas skills. Duas. Não são todas. Se você soltar o Aibin, ele não vai melhorar. Tá? Ele potencializa essas duas. Só que também você ganha 25% de aceleração. É isso que o Demone faz. Ok? Então, vamos agora aos talentos. Porque é uma das coisas que vocês não vão ter ainda no começo. Vocês só vão ter no final. Ok? Então, vamos lá. No nível 99. O que a gente tem? A gente tem o Fel Master. Aumenta o dano do Fel Rush. Aquela corridinha. Em 50%. E eu ganho 25 de Furi. Quando esse Fel Rush para em um... Ele bate em um cara. Então, tá vendo? Isso aqui não gera Furi. Mas se eu acerto alguém, ele gera. Então, eu posso usar isso aqui para gerar Furi. Diferente do meu Demons Byte. Que é a minha skill principal. Ok? O Chaos Cleave. É o meu Chaos Strike. Que é o meu Single Target. Lembra que a gente tem uma skill que bate em 1. E uma skill que bate em Aue. Que gasta Furi. Bem. Esse talento faz com que minha skill Single Target. Vire Dual Target. Então, eu bato em um cara. E ele bateria na pessoa do lado. Também. Ok? Por que não está indo? Isso. Estava sem Furi. Não sei o que. Bem. Ele vai bater na pessoa do lado também. Certo? E bate 50% de dano nessa pessoa. E o Blind Furi. É que simplesmente aumenta a duração do meu I-Beam. Em 50%. Simples. Aumenta a metade. Aumenta a duração do seu I-Beam. E você bate mais. Simples. No 100. Você reduz o cooldown da sua voadora para trás em 10 segundos. E você gera 40 de Furi em 5 segundos. Se você bateu em pelo menos 1 pessoa. De novo. Uma skill que não gera Furi. Recebe 15. Vira para 15 segundos de cooldown. E se eu bater em alguém. Eu vou gerar Furi. Então você chega aqui. Aperta o botãozinho. E ele vira. Está vendo? Está aqui. Super simples. Esse aqui. É um pouco. Eu vou explicar a da direita primeiro. O que a direita primeiro faz? O que acontece? Lembra que eu falei que eu tinha um talento que fazia a presença alma? A mesma coisa. É isso aqui. Toda vez que eu solto o Caos Strike. Que é o nosso. O que gasta Furi. Single target. Tem chance de aparecer uma alminha pequena. Uma Lesser Soul Frag. Um fragmento de alma pequeno. Pequeno. Normalmente quando você mata uma pessoa. Aparece um grande. Isso aqui tem chance de aparecer um pequeno. Tá? E ele vai recuperar. 10% na minha vida. E também. Consumindo qualquer fragmento de alma. Aumenta você 50 Furi. Faz duas coisas. Tá? Então. Você ganha Furi também. Consumindo um fragmento de alma. Ok? Vamos esperar trocar essa bagaça aqui. Porque está. Vai Joe. Libera a alma aí mano. Libera a alma Joe. Ele não está. Critou. Mas não liberou a alma. Tipo. Até crita. Mas não. Nossa. Está difícil. Enquanto eu estava explicando as outras coisas. Choveu a alma né. Tipo. Alma aqui. Alma ali. Vamos ficar atrás só com a gente. Vai. Estou confiando que agora vai. Aí. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Passei em cima. Deu 30 de Furi. E recuperou 10% do meu HP. Demorou. Demorou. Mas explicou. Bem. O que acontece isso aqui. Com o talento do meio. Você não tem mais um gerador de Furi. O Demons Byte vai embora. Lembrando que eu clico. E eu gero 20 a 30 Furi. Eu clico. Aqui. Vai mudar isso. O meu auto ataque. Tem 75% de chance. Que é uma chance alta. De dar Shadow Damage. E gerar Furi. Tá? Então. Eu clico isso aqui. O Demons Byte. Está vendo que ele vira uma skill. Que não dá para usar. Isso aqui é auto ataque. Eu posso até tirar da barra se eu quiser. Mas o meu... Eu clico o botão direito. E... Olha lá. Gerou Furi. Gerou Furi. Gerou Furi. Gerou Furi. Não. Gerou Furi. Tá? Todos os meus auto ataques. Sem chance de bater mais. Como Shadow Damage. E gerar Furi. Certo? Está vendo que ele dá um dano adicional. E gera Furi. É isso. Eu tiro a minha coisa. Que vira... Eu tiro a minha skill. Que eu uso. E vira uma passiva do auto ataque. Certo? No level 102. Eu tenho... Vou explicar essa depois. Eu vou explicar o Bloodlet primeiro. O que acontece? Quando eu jogo a Glaive. Além disso. Ele dá 200% do dano que ele infligiu. Em 10 segundos. Vira um sangramento. Um Bleed. Se eu reaplicar. O que tinha antes. Vai adicionar no próximo. Então ele vai estacando o Bleed. Então eu soltei isso aqui. Pá. Está vendo? Ali. Certo? Olha lá. Certo? É só isso. Além dele dar o dano. Ele vai dar um dano. 200% do dano que eu dei com a Glaive. E negócio. Belezinha? Sucesso? Sucesso. Não tem muito o que falar. O First Blood. Super simples. Ele vai reduzir o custo da Blade Dance. Que é o meu AOE. De 35 vai para 15. E aumenta o dano do primeiro alvo. Ou seja. Vira uma magia quase single target. Em. Ele aumenta em 153. Então por exemplo. Se eu bater nesse Joe aqui sozinho. Tá? Olha lá. Está vendo que deu mais dano. Só porque esse é o primeiro alvo que eu estou pegando. Certo? Ele vai dar 153 a mais de dano. Uma magia AOE. Ele vira também single target. Ou forte também no single target. Está vendo? Ele dá 153. É... A mais de dano. Ele vira 153. Ele vira 153 contra o primeiro alvo. Então ele vira melhor que um Chaos Strike. Resumindo. Ok? Mas é isso. E o Fel Blade é uma outra skill. Tá? E ele dá dano de fogo. Gente. Isso é importante. Ele é de longe. E ele também gera fúria. Esse vira um outro gerador de fúria. Então eu posso clicar aqui. Eu voo para o cara. Dou uma voadorinha. E toda vez que eu bato com meus Demon's Bite. Eu tenho chance de reduzir o cooldown. De resetar o cooldown dele. Tá? Ele tem o que? 14 segundos de cooldown. E toda vez que eu dou Demon's Bite. Uma hora vai. Uma hora não. Está difícil. Calma. Eu vou até resetar essa porra. Gente. A chance não é tão baixa. Que vocês estão deixando a skill com vergonha. Só estou confirmando que não é possível. Eu resetei agora há pouco. Aê! Pronto. Resetou. Gente. A chance não é baixa. Tá? Eu não sei o que está acontecendo. A chance não é baixa. Vocês estão incomodando a skill. Resumindo. Ela. Quando ela está só eu e ela. A gente está super bem. Ok? Beleza. Mas é isso. É uma outra skill. Ela dá fire damage. É dano de fogo. Não é dano físico. Nem cause damage. Ok? Maravilha. Não aumenta com a sua massa. Aí a gente tem no nível 104. Mas aqui os interessantinhos. Que é como se fosse a nossa primeira linha defensiva. Então o que que é a gente? A gente tem o nether walk. Lembra do nosso blur? Que é um minuto de cooldown. Que dava dodge e 35% de dano. Beleza. Você vira o nether walk. O que acontece? Um minuto e meio de cooldown. Você sobe 30 segundos no cooldown. Tá? E você sai do mundo. Você aumenta o seu movement speed em 100%. E você fica imune a dano. Por 5 segundos. Só que você não pode atacar. Então vira 100% defensivo. Quero uma skill meio-meio. Agora fica 100% defensivo. É tipo... E eu não posso atacar. Tá vendo? Por 5 segundos você fica imune a qualquer coisa. Só que você não pode atacar. Ok? Beleza. A gente tem o desperate instinct. O que acontece? O nosso blur. A skill que a gente antes de virar o nether walk. Ela vai automaticamente ativar quando você estiver em 35% a menos de vida. Quando chegar em 35% de vida ele vai ativar o blur. Mesmo que estiver no cooldown. E esse efeito tem 30 segundos de cooldown. Diferente do blur que tem 1 minuto. Ok? E a gente tem a outra que basicamente todo mundo pega essa bagaça. É o que você tem... Você ganha 100% de life steal na forma de demônio. Ou seja, tudo que você bater na forma de demônio vira life. Entenderam? 100% de lit. Lit é aquele status que tudo que você bate você vira life. Então você ganha 100% quando você está com a metamorfose ligada. É defensivo. Só que você não para de atacar. Você bate e recupera HP. Se você não bater você não recupera HP. Super simples. Ok? No nível 106 a gente vai ter... Vai, não sei. Linha de ao é? De longe? Sei lá. A gente tem o fell rush e o vend for retreat. Voadinha pra trás. E o charge pra frente. Aumenta o dano que você dá em 20%. Então... Soltei isso aqui. 20% a menos de dano. Olha lá. Agora reseta, né? Ó, aí de novo. 20% a mais de dano. 20% a mais de dano. Nada muito difícil de explicar. Toda vez que você solta um dos dois, 20% a mais de dano. Certo? Eu estou em combate. Claro que eu estou em combate, né? Beleza. Aí a gente tem o fell reuption que você bate de longe. Tá? Dá 35 segundos de cooldown e gasta 20 de fury. E é uma magia que você solta instantâneo. Puff! Sai uma pedra no cara. Dá 230 de cause damage. E estuda a pessoa em 2 segundos. Se a pessoa estiver permanentemente imune a stun, tipo o Stormboot do Warwick lá. Aquele negocinho que todo mundo sabe. Ele dá 100% a mais de dano quanto a pessoa está imune. Tá? Então se a gente colocar aqui. Você solta e... Tá vendo? Ele é imune e deu 465k de dano. Não é pouca coisa. 35 segundos de cooldown. Ok? Tá. E o Nemesis? 50 jardas. Você pode soldar lá na casa do... Ok? 2 minutos de cooldown. Quando você solta no alvo, você aumenta 20% de dano que você dá contra este alvo por 1 minuto. Ok? Então se vira... Pô, eu vou virar nesse mocinho aqui. E eu vou bater 20% de dano contra este moço. Ok? Se eu matar este cara... Ó. Se eu matar este cara... Eu vou bater 20% a mais... Todas as criaturas que tem o mesmo tipo dela. Então este cara é um demônio. Lá embaixo, tá vendo? Level 112, demon. Quer dizer que ele é um tipo demônio. Eu solto nele. Se eu matar nele... Se eu matar ele nos próximos 30 segundos... Que esse skill fica 1 minuto. Pelo resto dos 30 segundos... Eu vou bater 20% a mais contra qualquer demônio. É o resto da duração. Então essa skill... É uma skill no total 1 minuto. Então você fica 1 minuto batendo na pessoa. Se você matar ela, você bate mais em todas as pessoas com o mesmo tipo desse bicho. É muito top. É tipo muito top. Beleza? Isso aqui eu achei muito legal. Então o total da duração é 1 minuto. Seja no bicho, seja em você. Ok? A gente tem depois, no level 108, Master of Glaives. A jogada de Glaive tem duas cargas. E quando pega as pessoas... Lembra que pega em duas outras pessoas... Dá em 50%... Dá 50% de slow. Super simples. E se você colocar com aquele Bloodlust lá... Agora a gente pode fazer o seguinte. Solta uma. Tá vendo que deu 200%? E aí você estaca. Agora foi pra 60%. Certo? É só isso que aquele outro talento podia fazer. Por isso que ele fala que o efeito pode ser replicado. Porque a gente tem um talento que dá duas cargas de Glaive. Super simples. Certo? E fora o slow que dá. Beleza? Unleashed Power. Você tira o custo de fúria do seu caos nova. Aquele... O estanzinho. Ok? E reduz o cooldown em 33. Então você vê aqui que ele tá em 40 segundos. E ele não custa mais... É... Furi. Então você pode soltar. Não tem furi. Eu solto do mesmo jeito. Certo? E a gente tem o Demon Reborn. Toda vez que eu solto Metamorphose... Eu reduzo o cooldown do meu... Eu tiro o cooldown do meu... I-Beam. Caos Nova. E Blur. Que é isso. I-Beam é o do olhinho. Caos Nova é nosso stun. E o Blur é o nosso cooldown de um minuto de defesa. Tá? Então é o nosso stun. O olhinho. E o cooldown de defesa. Toda vez que eu viro na Metamorphose. Então eu tenho que usar antes da Metamorphose. Viro na Metamorphose. Reseta o cooldown dessas 3 skills. Beleza? Linha do 110. A gente tem o Demone. Que é a passiva. Toda vez que eu uso o meu I-Beam. Eu viro o Demone por 5 segundos. Soltei. Virei Demone. Eu estou na forma de Demone por 5 segundos. Aproveito o Demone. Passo. Sucesso. Maravilha. Cush. 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 E eu voltei a forma normal. Certo? Isso aqui. Toda vez que eu soltar a I-Beam. Eu fico 5 segundos. Na forma de Demone. A gente tem o Fel Barrage. Que é uma skill diferente. Gasta. Desculpa. Tem 30 segundos de recarga. Tem 5 cargas no começo. Simplesmente. Você usa. E bate. No alvo. E todo mundo. De perto dele. Cada pessoa. Uma carga. Então uma pessoa só. Cush. 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 Tá vendo? E. Os meus auto-ataques. Desculpa. Meus. É. Toda a skill que bate. Toda a skill que bate. Que o skill que bate. Tem chance de gerar uma carga. Tá vendo? Dois. Dois. Dois ainda. É só quando eu falo da skill. Que ele fica com vergonha. Tá? Ó. Vou pegar uma alminha aqui. Eu juro que. Acabou de soltar duas cargas. Tá? Bem. Tem o máximo de 5 cargas. Se você solta aqui. Vamos soltar aqui. Mais ou menos. Olha lá. Ó. Ele solta em volta do alvo. E pega todo mundo em volta também. Ok? Vamos resetar a carga aqui. Pronto. Resetou uma carga. O que a gente tem? A gente tem também o Call of the Blade. Call of the Blade é... Interessante. O que acontece? Eu vou aumentar todo o dano que eu dou por... Aqui tá 10%. Mas por que que tá 10%? Porque eu tenho 10% de Master. Tá? Ele aumenta todo o meu dano em uma porcentagem da minha Master. Se eu tenho 20% de Master, aumenta 20% do meu dano. Tenho 5% de Master, só aumenta 5% do dano. Tá? Por 12 segundos. Enquanto isso eu estiver ativo. Os meus auto-ataques causam 200% a mais de dano. E eles não são mais ataque físico. Viram ataque caos. Lembrando que minha Master aumenta também o dano de caos. Se meus auto-ataques são caos, ele vai aumentar mais o dano ainda. Então, no caso vai ser 210%. Quanto mais esse 12, 220%. Certo? Então, essa é uma magia relativamente punk pro auto-ataque. Tá vendo? Tá vendo? 31 mil. 63 mil. 60 mil. 124 mil. Esse é o meu auto-ataque. Agora eu vou desligar. 11. 11. 5. 11. Você viu a diferença? Aqueles são meus auto-ataques. Tenso, né? Bem tenso, né? Vocês sentiram que é tenso o negócio? Bem, é diferente, tá? Um negócio é você vira um... Toda vez que você dá e-bin, você vira o demônio por 5 segundos. A barragem que é um dano em alé. Ou esses seus auto-ataques dão muito mais dano e também viram caos. Tá? E também aumenta todo o seu dano. Não é só... Lembrando que isso aqui aumenta todo o seu dano. De skill, de tudo. Beleza? Bem, gente. Este é o Demon Hunter DPS. Se vocês quiserem... Principalmente que é Demon Hunter. Eu vou falar só alguns traits dele que são os maiorzinhos, tá? A gente tem esse aqui, que é o que vocês viram. Toda vez que eu não falei, quer dizer, o de baixo é o que vocês viram. Toda vez que eu solto o meu i-bin, eu solto Anguish na pessoa. Tá? Fica um Anguishzinho na pessoa. Tipo, a pessoa fica angustiada. E quando expira, dá 9 mil de dano pra vítima por aplicação. Você vai ver que tem... Então... Vamos lá aqui pra vocês. Ó. Ó. Tá vendo? 10, vai dar 80 mil. Deu 104 mil. Pra cada stack... Pra cada stack, vai dar... No caso, 10 mil, porque o meu trinket tá ligado. Por isso que deu. Tá vendo ali mais agilidade. Deixa eu desligar, vai pra 8 mil. E se eu aumento a duração do meu i-bin, dá mais stack. Tá? Certo? Maravilha. A gente tem aqui... Quando... O Furio Avili Dari, que é o nosso... O nosso hit do artefato. Quando ele termina, ele... Explode, dando uma energia de Fel Energy. Dividindo o Caos Damage em todo mundo. Além dele dar o dano que ele dá, ele explode. Resumindo isso. Ok? Fora os... As passivas que tem. Que isso aqui vocês podem ver que não é nada... É... Demais, tá? É... Nada... São... Não tô falando. São todas boas. Mas tô falando. Não são os grandes trades, tá? E esse aqui é o que vocês viram. Toda vez que eu dou Caos Strike, tem uma chance de vir um Alto Demon Hunter pulando o cara e bate. Que você vê que essa porra estranha aqui. Que é muito da hora. Tá? Aí. Tá vendo? Que pulo o cara e explodiu 288k de dano. É essa porra aqui. Tá? Lembrando que Critô foi de 244k pra 288k. E isso aqui vira dano em área. Então, se o ataque é single target, tem chance de cair um AoE escroto. Só que também dá mais pro single target. Eu só falei aqui, porque como o Demon Hunter é a classe nova, e pra muita gente ele tem poucas skills. Lembrando que, óbvio que a classe nova vai ter poucas skills no começo. É... Só pra vocês terem uma noção do que o Demon Hunter tem no artefato. Eu sei que nas outras eu não falei, mas tanto faz. Ok? Então, este é o Demon Hunter DPS. Ok? Extremamente imóvel. Muito dano. Muito agradável. E muito, muito, muito divertido de você... Fuxi! Virar demônio e sair dando cacetada no bicho. Tá? Daí você liga isso aqui. Eee! Aí você começa... Cush, 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 cush. Extremamente divertido de se jogar com o Demon Hunter DPS. Ok? Então é isso. Eu sou o Cadão. Eu vou jogar Demon Hunter por aqui. Até a próxima. Valeu!